Olá, neste período de distanciamento social, a Orquestra Sinfônica de Santa Maria achou uma forma de se manter próxima de seu público. Os integrantes da orquestra gravaram vídeos para mostrar suas práticas musicais e estudos em casa. Confira. Olá, meu nome é Regina Saquete Guerra, eu sou violinista da Orquestra Sinfônica de Santa Maria e acadêmica do sétimo semestre do curso de Licenciatura em Música da UFSM. No momento, eu estou em casa, em quarentena, fazendo a minha parte para que o vírus Covid-19 não se alastre. Diariamente, estou estudando as obras que estarão na próxima temporada da Orquestra Sinfônica de Santa Maria e agora eu vou tocar um trecho do quarto movimento da Quinta Sinfonia de Beethoven. E peço que, neste momento que está sendo muito difícil, todos fiquem em casa e continuem acompanhando a orquestra através do site da VSM, Instagram e Facebook. Olá, meu nome é Maurício Neves Frack, eu sou violinista da Orquestra Sinfônica. de Santa Maria desde 2019 e sou também aluno do curso de Música da Universidade Federal de Santa Maria. Como a maioria de vocês, eu também estou em quarentena, mas apesar disso, eu sigo os meus estudos para o concerto de abertura da temporada. Eu vou mostrar um pequeno trecho para vocês do Alegro, do concerto para fagote em si bemol de Mützer. Eu vou mostrar um pequeno trecho para vocês do Alegro, do concerto para fagote em si bemol de Música da Universidade Federal de Santa Maria. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Richard Cabral, sou aluno da pós-graduação na UFSM, da especialização em músicas do século XX e XXI, sendo orientado pelo professor Tita Sartor. Eu comecei a estudar música novo, com 12 anos, na minha cidade natal, que é Itapaterica, no interior de Minas Gerais. Lá a gente tem uma tradição muito grande de bandas de música. Assim que eu terminei o ensino médio, prestei o vestibular para a música em duas universidades lá de Minas. Resolvi escolher a UFMG. Então, eu passei quatro anos em Belo Horizonte, estudando com os professores Arthur Andres e Maurício Freire, que foram de grande importância para que eu chegasse no nível técnico que eu estou hoje. Quando eu estava no último ano da universidade, eu prestei o concurso para sargento músico do Exército e fui aprovado. Daí eu fui para o Rio de Janeiro, passei dois anos lá e, no final desse curso, fui classificado aqui na cidade de Santa Maria. Daí eu fui para o Rio de Janeiro, passei dois anos lá e, no final desse curso, fui para o Rio de Janeiro. Daí eu fui para o Rio de Janeiro, passei dois anos lá e, no final desse curso, fui para o Rio de Janeiro. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL